Sou Eduardo Domingues, professor da graduação e do mestrado em Direito e Políticas Públicas da Unirio. Estudo e pesquisa o político urbano, direito urbanístico, direito da cidade. Busco compreender como se dá a organização das cidades, dos espaços públicos, das condições de habitação, trabalho e lazer. É importante discutir o papel do cidadão, da sociedade e do Estado na implementação e melhoria de serviços públicos, como transporte e saneamento. Podemos imaginar como serão as cidades daqui para frente. É a pesquisa que vai nos ajudar a planejar cidades para enfrentarmos melhor as pandemias, o isolamento social. Gente, ciência é importante. Um pacto pela vida é um pacto com a ciência. Fique em casa.